Bom, rapaziada, então vamos lá, vamos tá reagindo aqui as novas 13 skins aqui que lançou, incluindo a skin do Koff, do Nolan, do Hellcurt, a Liska, a Led e etc, cara. Mas antes de tudo, já não esquece de deixar o likezão aí, que eu sei que você vai pular essa parte, mas enfim, eu vou te cobrar depois de likezão, mas... E também deixa um comentário aí falando o que você achou sobre essas novas skins, tá bom? Então, sem mais delongas, já vamos lá dar um playzão aqui, velho. Eu acho que o volume tá bom, acredito que sim, rapaziada. E pra alegria de muitos, o gatinho está de volta, cara. Só dá um pulinho aqui, beleza. E vamos lá, lembrando aí, cara, é crédito total ao Ace, tá bom, velho, que vazou novamente aí pra nós. E ó, ó, chegou o Homem. É o tal do Valir, não tem jeito, meu irmão. Cara, essa entrada ficou muito pica, velho. E... Vem falando da estética própria do Kill, já é bem bonita, né, velho. O personagem em si, olha esse flash art como ficou bonita, velho. Dá pra ver que em questão... Como que eu posso falar graficamente, assim, cara, muito, evoluiu bastante, né, velho. Comparado às primeiras skins, tá muito pica essa, velho. Animaçãozinha, né, eu acho que quando interage com ele, não sei. Olha o cenário lá fora, que foda, velho. Muito bonito. Dentro do game, o bichão ficou... Tá musculoso, né, velho. Tá bastante musculoso ele. Virabilidade muito bonita. Ataque ficou bacana também, rapaziada. Ó a barrinha ali, ó, descendo ali, ó. Na habilidade, parece que tá mais recheado de fogo, né, velho. Ah, nossa, olha, olha o... Os efeitos sonoros dessa skin, velho, ó. Quando também que ele ativa aquele coisa, ela que fica amarela, que eu esqueci o nome agora, mas é... Quando, tipo, não se desperta, né, mas você tá pronto pra lançar um especialzão, velho. Então... Olha o efeito azul que fica no corpo dele. Se eu tentar pegar, ó lá, ó. Consegui pausar no momento certo. Olha isso aqui, rapaziada, que foda, velho. Isso aqui é muito, muito, muito detalhado, né. Vamos falar assim, cara. Nossa, muito, muito bala. Gostei muito, tá. Muito bala mesmo. Recalzinho. Da hora. Bacana. Vamos lá, mesmo estrela do Nolan, velho. Caraca. No começo, deu uma lembrança de um Nikola Tesla, sei lá, velho, ó. Aí é o Croma, né, velho, de 100 Dimas. Gostei. Na parte do Croma do Croma. Bom, bacana. Bonitinho também, né, irmão. Agora é sempre que ele drew esse Croma, velho. Ah, velho, sei lá. Isso aí não me agrada, não. Essas cores não me agradam muito, não, rapaziada. Mas é gosto pessoal, né. Tem gente que gosta. Essa ali tá... Olha. Olha o efeito da passiva ali, ó. Mirabil... Ah, tá bom. Por meio de estrela, ó. Que pica. É tipo... Como que eu posso dizer, velho? Esqueci o nome dessa forma geométrica, mas... Tá bem... Ela é bem pontuda, né, velho? Já tá ótimo pro meio de estrela, cara. Não reclamo, não. Não reclamo, não. Essas cores ficou bonita, na minha opinião. Amarelo, vermelho e branco combina bastante. Uma boa paleta de cores, né. Bacana, bacana, bacana. Colinha aqui. Censuraram, censuraram? É isso que a galera quer saber. É, rapaziada. Deram... Aquela devera censurada, né, mano. Igual, se eu não me engano, no... No Honor of Kings lá, na versão da China. Mas aí, do Honor of Kings versão China pro Brasil, veio normal. Aqui não. Aqui veio realmente censurada, Mike. Mas danada, cara. Essa skin tá muito pica, velho. Tá muito linda, ó. Bem detalhada, ó. Quando eu mexo ela. Muito bom, velho. Ela tem mais interação que o... Que o outro lá, velho. Ó, dentro de game. Cara, pior que eu acho que ela seria muito a Hanabe, hein, velho. Mas tá bom. Essa é a primeira habilidade, né? Pô, meio que poderia, pelo menos, mudar o movimento dela correndo, velho. Cadê a segunda? A segunda ela vai jogar o leque, né? Com certeza. Essa é a primeira... Tá bom. Segunda... É, ela joga o leque. Ah, muito bala, velho. A terceira é quando ela avança. Vamos ver como que ela vai avançar, né, velho. Deixa eu ver. Ó, pausei num momento legal aqui, ó. Tá com os efeitos bacanas, tá, rapaziada? Tá com os efeitos bonitinhos, velho. Tá com os efeitos bacanas, velho. Tentar pausar no momento que ele faltar, velho. Ó, ó, oxe, meio que vem quatro flechas de fogo, ó. Ah, tá bacana. Ah, a tela também. Vocês viram a tela, ó? Deixa eu voltar pra vocês verem. Ficou um fogo ali em volta das telas. Mas esse joystick aqui, que joystick é esse, amigão? Que joystick é esse aqui? Isso aqui é... É de emulador ou isso aqui é... Vai mudar o joystick também? É que eu tô na frente, rapaziada. Peraí, cara. Dá espaço pra vocês. Não sei se esse joystick dele aqui é... Ó, não sei se é do próprio coisa, né, ó. É do emulador que ele tá usando, ó. É isso. Bacana, bacana, bacana. Não tem muito o que fazer, né, também? Caraca, que recal é esse, bicho? Oxe, que recal é esse, velho? Que recal é esse, cara? Esse é coffee, esse recal? Não é, não. Duvido. Eita. A fera, a fera. Chegou a fera, rapaziada. Aí, ó. Caraca, muito pico essa skin, tá, velho? Ó. Nossa, ficou muito linda, tá? Não deu uma mexida nela. Colocou uns brilhos. Tem até chroma já, velho. Eu esqueço disso. É. Flash art não ficou legal, não. Mas em si a skin ficou bacana, velho. Por menos na minha opinião, né? Eu só tenho dois? Que isso, mano. Ó o efeito. A passiva em si já tá muito bonita, velho, ó. Ah, que isso. Muito bonito, velho. Tentar pausar o momento certo. Calma aí. Ah, rapaziada. Tá bonito, velho. Tá tipo um efeitinho, um cartoon, né, cara? Vocês podem ver que tá tipo um efeitinho, um cartoon, tá? Ó aqui, ó. Aqui sai umas fumacinhas bacanas, cara. Ó. Bacana, pô. Você é doido? E essa paleta de cores também me agrada, né? Um roxo com um azul bebê aí, um azul claro, né? Ei. Opa. Opa. Cês viram? Cês viram o que eu vi? Bacana, velho. Pula, velho. Mas tipo o efeito aqui, ó. Do... Do... Da carinha dele aqui, ó. Bacana demais. Umas estrelinhas ainda. Tá ótimo essa skin. É, a ult eu acho que vai ser a mesma coisa. Só sai um efeito de gatinho dele, né? Mas tá bom. Maravilha, velho. É. Pode saber quando... Aí, ó. No momento certo, ó. Olha isso aí. A formação aqui sai bacana demais, cara. Fica, tá? Gostei. Main Hellcourt aí. Quem é Main Hellcourt aí, ó. Sinta-se feliz, velho. Ficou bacana. Gostei, gostei. Interessante, tá, velho? Calhadezinho foi lembrado. Dustzão aí, que aí que acompanha também. Bichão deve estar feliz, cara, aqui, né? Ó! E a areia virou dono da... Será que vai ter um tsunami quando ele uta, velho? Como mexe com água, né? Provavelmente vai ter que ter um tsunami, rapaziada. Só que esse cenário aí no fundo não me alegrou, não. Tá bem artificial, velho. Ó! A musiquinha também, bacana, velho. Vai que basicão. A pica aqui dentro... Olha! Caraca, velho. É tipo um bichinho. Bacana. O foda é que dentro do game o próprio personagem em si parece que só teve um recolor, né, cara? Mas essa segunda tá bonita demais. Olha! Caraca, velho. Vamos ver. Tsunami, tsunami. Ah! Não foi um tsunami. Foi tipo um tubarão, velho. Caraca, achei que ia ser mó tsunami, velho. Tá bom, tá bom. Tá valendo. Tá bom, tá aceitável, vamos falar assim. No meu ponto de vista é aceitável. Vamos ver a fúria fatal. Toma aí. No Entity resolvi em 30 de certa forma diferente de porrada. Ficou bacana o modelo. Olha essa calça jeans aí. Tá bem detalhado. Dá pra ver HDzinho, né, mano? Se fez esse cuboné é porque soltou um peido, velho. Certeza. Bacana, bacana. É o Terry, né, velho? É o Terry. Bem game, velho. Ah, que basicamente com foguinho, da hora. Até que o efeito sonoro tá com o som do Cho, que é a primeira habilidade. A segunda, né? Provavelmente ele vai ser todo esse fogo aí mesmo, ó. Opa, mas eu vi o efeito lá. Agora, eu acho, ó. Olha lá, como vocês podem ver aqui, ó. Vou parar pra ver se esse skin tem detalhes bonitos, velho. Mas é muito rápido, mas, ó. A bala. Vai pra aqui, tapelão. Ó. A bala, olha. Mas aí, você tenta pegar o trecho aqui certa. É, a ult tá bonitinha, pô. Tá bonita. É, particularmente... Eita, caramba. Pra mim, eu acho que a que mais se destacou foi a da... A do Kill mesmo. Acho que é Kill que se pronuncia, né? O do Valir. Mas essa também tá bacana demais, velho. Ele tá piscando, velho. É isso, é isso. Bala, bala, pô. Vamos ver se vai ter um recall personalizado, né? Ó, numa fight, como o Pac tem um herói que dá como muito rápido. Então, vai ficar bastante efeito de fogo, né? Ele já vai usar dois, dois, ult, blá, blá, blá. Aí, vai ficar legal, vai ficar legal. Só saber que recall é esse, velho. Esse é do Koff? Eu não tenho certeza, mano. Collector do Alpha. Nossa, ó. O Rei Cobra, aí. Nossa. Skin C, tipo, é... Ao mesmo tempo que ela tá estranha, visualmente, ela tá muito foda, velho. Olha, e o Beta virou o cara que ele matou, cara. Olha lá, ó. Bacana, bacana. Primeira habilidade, ó. Tá, tá. Recheadinha, tá? Primeira habilidade, pô. Segunda, né? Mostra a segunda aí pra nós. Essa é outra habilidade? Segunda... Sei lá, velho. Tá bonita, mas... Ficou meio fraquinha, né? A ulti provavelmente não vai ter muita coisa. É porque o Alpha também não é um boneco que dá pra botar muito efeito assim também, né? Ultimate, Ultimate. A ulti ficou bonita, velho. Ficou bacana, ficou bacana. Aí, velho. Dá uma deveras pulada aqui logo. Vamos ver como fica todo mundo junto. Tá bom, dá uns efeitos legais, ó. O Collector do Haritão, velho. Essa eu vou ter que pegar, velho. Muito bonita. Não tem jeito. Olha que bala, velho. Nossa, o Harit em si é um puta de um personagem foda, né, velho? Ficou bacana, velho. Demais. Que fofo. Aliada, lembrando que vou recarregar a Rei dos Coins, tá, velho? Você vai obter essas skins bem mais barato por lá, velho. Olha isso. Caraca. E porque eu gosto muito desse tema assim, velho. Tipo, eu não sei se é chinês, sei lá. Mas esse tema em si tem a do Cyclops, que é mais ou menos assim também. Eu esqueci mais quem tem. Eu acho que a O-1 também tem skin assim nesse tema aí, cara. Olha essa Ultimate, mano. Olha esses detalhes aqui, rapaziada. Acho que essa aqui é a Flor de Sakura, né, se eu não me engano. Aqui tem alguma coisa que eu não entendo. Eu falo chinês, ó. Patinha aqui levantada. Muito bala, velho. Deixa eu tentar pegar o momento certo que ele dá o ataque básico. Olha, olha. Muito pica, velho. Joga o gatinho, cara. Muito bom. Muito bom essa Collector. Nota 10. Tudo fluido e tudo que tinha pra usar, né, dela. Recalzinho também. Acho que esse já é o Recal dele, né. Bacana demais, velho, né. Olha a época da Alice. Tipo, um tema... Hã? Um tema futurista. Me meteu o beijão, velho. Taca. Rapaz. É, tipo a do Roger. Cara, a Muton se superou nessa. Porque tá na hora de lançar umas skins diferentes, rapaziada. Tá na hora. Chega de skinzinha bonitinha, assim, empafadinha, blá, blá, blá. Porra, olha esse tema que pica, velho. Olha essa Alice, cara. Quem vai falar que isso aí é Alice, velho? Tá muito moderna. Olha essas asas, cara. Porra. Tá muito bala. Muito boa, tá? Parabéns. Muito boa mesmo. Ó. Qualidade isso aí, mano. Isso aí passa uma cara de vilão do cão, velho. Vamos ver em game, né. Eu só não gosto do jeito que a Alice anda. Ele é muito, muito posturado. A coluna dela é muito boa. Não gosto disso, não, velho, né. Ele é um coração girando. Vamos ver. Vamos ver a dois. Coraçãozão diferenciada. A dois, deixa eu ver. Calma aí. É, cara. Tá aceitável, né. Tá aceitável. E a Uchi? O que ela vai fazer se ela vai ficar sugando códigos? Ah, para. A Uchi tá muito linda, velho. Ficou bacana, rapaziada. Ficou bacana. Na segunda parte, tem algumas coisas escritas na borda que eu não consegui ler. Escrito. É códigos? Não sei, velho. Acho que é códigos, né. Enfim, ficou bacana. Bonitinha, pô. Deixa eu pular logo. Opa. Opa. Pode pular uma lendária, velho. Olha essa entrada. Olha essa entrada, moleque. Essa skin tá muito pica, velho. Muito, 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 muito. Pô, então, você tem que ir com calma, velho. Não tem missão, se você sente um projeto qual, pra eu ter diamante pra isso não, velho. Ah, porra. Ah, porra. Vem game como ficou essa skin, velho. Ó, o efeito da passiva em si tá muito foda, velho. Ele falou Kagebushin, velho. Kagebushin não é clone das sombras, velho? Ah, é abusa. Tá metendo um clone das sombras. Olha. Porra, essa skin tá muito bala, velho. Eu só não tô mais surpreso, porque eu já tinha visto essa skin, né, rapaziada. Mas, pô, velho. Se você for parar pra ver, ó. Meio que passa uns dragãozinhos, velho. Sei lá, se é uma cobra, uma serpente. Que que é isso aqui, velho? Então, fala demais, velho. Boa. Vamos ver a próxima. A próxima é a do homem? Do homem? Não tem jeito, ó. Cara, olha isso. Olha isso. Cara, eu já vi a skin também. Ela tá melhor que a legente, tá, rapaziada? Olha a maleta dele ali, velho. Com aquelas máscaras. Nossa, meu irmão. É louco, muito... Ataque básico, a passiva dele em si, velho. Ele meio que atira esses... Esses selos, pergaminhos. Não sei dizer direito, né? A primeira habilidade está extremamente pica também. Ó, ó, ó. Meio que sai umas mãozinhas, velho. O dash, ele dá um dash numa mão, ó. Cadê? Ó, vocês podem ver ali, ó. Ele vai por cima da mão, cara. Também, olha. Ficou bala. Ficou bala demais essa skin, velho. De jeito. Opa. Tem recall personalizado? Eu nem vi nenhum dele, nenhum do Hayabusa. Foi moleque, foi moleque. Vê que teleporta. O especial da Ruby, velho. Minha morcega. Bacana, velho. Bacana. Vamos ver. Vamos ver os efeitos, né? A Ruby só tem skin bonita, velho. Não tem jeito. Não tem minha roxo, né? A primeira habilidade para uma especial está bem fraquinha, cara. Uma especial custa o quê agora? Uns 749 diamantes? Pô, tem especial que ganha de épica no jogo, mas tá bom. É, só está... É, rapaz. Só está recolor mesmo. Só está recolor. As habilidades não tão legais. Não gostei. Não me agrada, mas, né? É skin especial. Eu não sei. Se fosse assim, era só se botar esse efeito numa elite, tá ligado, velho? Tá com efeito de elite. Tá bom. A estética da skin em si ficou bonita. Vamos lá. Rework de Johnson, né, velho? Na skin. Ó, a Splat Art está muito linda, velho. Entrou na terra, danadinho. Ficou bonita, velho. Ficou bonitona, olha. Deu uma realçada, né, na skin, velho. Dá um amarelo mais bonito agora. Um cenário bacana. A Splat Art em si eu gostei. Ficou bastante bonita, velho. O game modelo tá bacana, velho. É. Melhor do que tava, né, cara? Melhor do que tava. Eu já vi essa skin também. Tá bem melhor do que tava. Segundo esse aviso aí, eu achei meio paia. Deixa esse warning. É meio paia, velho. Vamos ver a ult, cara. Vamos ver a ult. A ult tá bonitona, pô. Tá bonita. É impressionante ou mudou o barulho do motor, velho? Agora mudou o barulho, rapaz. Agora nós estamos ouvindo o fogo que tá na frente, né, velho? Ó, vamos ver quando bate, ó. Tá bacana, tá bonito, pô. Você é doido? Mais alguma skin pra nós? Vai ser mais algum. Encontrei. Não, rapaziada. Eu acredito que não vai ter mais nenhuma skin. Mas falar pra vocês, cara, do real, tá? Essas skins ficaram muito, muito, muito boas. Gostei demais. E comenta aí também se você gostou, o que você achou e qual foi a sua preferida. Fechou, rapaziada? Então é isso. Um beijo. Abraço a todos. Até a próxima. E eu fui, mano. Lembrando, diamantes mais barato é na Rei dos Coins. Meu, mano, não tem jeito. O diamante aumentou dentro do game, né? Não fica triste com isso aí não, meu friendo. Que eu tenho a solução. Comprando pela Rei dos Coins, você consegue pagar bem mais barato. Também recebe cashback pela culpa.